Um homem foi flagrado tentando arrancar o corrimão do laboratório de exames na Avenida Prefeito Osmar Cunha, aqui no centro da capital. Veja, né? O centro da cidade tá difícil, hein? Segurança pública vai ter que se coçar de alguma forma pra começar a bloquear. Sabemos que vocês estão de mãos amarradas, mas algo tem que ser feito porque virou casa da mãe Joana. Na semana, testemunhas gravaram o ocorrido e disseram que o homem tentava, evidentemente, furtar o material, que é aparentemente de alumínio. Conforme a Polícia Militar, ainda não há boletim de ocorrência sobre o fato e a PM segue bastante gelo. Pega um vagabundo desse, ele é solto em audiência de custódia. Vamos debater o assunto. O que você acha disso? Manda pra cá 991914706, fica bem à vontade, pode falar sobre o tema. A gente quer realmente discutir essa situação porque interessa a todos nós. Estamos falando da segurança de todos nós. E o centro tem sido difícil.